Costa Verde na Intimidade, com Gabi Ângelo. Olá, amigos, eu sou a Gabi Ângelo e hoje eu estou aqui no nosso segundo vídeo para mostrar as ruínas do Saí. E juntos vamos mergulhar um pouquinho nas histórias desse lugar, que carrega um passado de grande produtividade econômica e, ao mesmo tempo, muito sofrimento, luta e resistência dos negros escravizados. E quem irá nos contar cada detalhe é a minha amiga, historiadora do município, uma mulher de garra e incansável na busca por informações do nosso passado e que fazem parte da memória não só de Mangaratiba, mas do Brasil e vem transmitindo esse conhecimento para todos nós, Miriam Bondinho. Olá, amiga, é um prazer ter você aqui no Costa Verde na Intimidade. Prazer todo meu, Gabi. Então, Miriam, começa tirando uma curiosidade minha, e eu acredito que sejam de muitas pessoas que moram aqui em Mangaratiba. Por que desse nome Saí? Então, Gabi, pelas minhas pesquisas, meus estudos históricos, eu deduzo que Saí seja o nome do primeiro dono legal que teve em documentação daqui, que era a família de Correia de Sá, Salvador Correia de Sá. Essas terras, o primeiro dono em Seis Maria pertenceu ao Salvador Correia de Sá e Benevides. E como eu li em livros o nome Saí? Nos primeiros registros relacionados à água, rio, Saí, Mirim, pequeno, da praia pequena, Saí, Mirim, ou Iri, Mirim, e rio, Saí, Grande. Então, eu deduzo que é Águas do Sá, Águas do Sá, Mirim e Águas do Sá, Grande. Então, é Águas do Sá, Rios do Sá, está ligado ao primeiro dono. Conta para a gente o porquê de tudo isso, o passado que carrega nesse lugar, a importância que teve para o desenvolvimento de Mangaratiba. Isso aqui foi uma grande área de produção, principalmente durante o século XVIII. Em 1760, 50, por uma coincidência, a sua família começou um processo de produção aqui. Manoel Antunes Suzano, né? Você é da família Suzano. É a família do meu pai. Olha, gente, eu descobrindo aqui segredos de família. Não é à toa que o nome é Costa Verde na Intimidade, hein? É. Então, a sua família, esse Manoel Antunes Suzano, construiu aqui nessa área um grande engenho. E esse engenho, todas essas terras do Saí pertenciam a esse engenho. Estava ligado à produção do engenho, né? É, plantação dos canaviais, o morro todo, né? Canaviais, mandiocas, feijão. Hoje, porque você sabe que uma área de produção mexe com tudo isso. E aqui, na beira-mar, né? Era a sede administrativa desse engenho. A casa de morada, né? As pesquisas, estudos arqueológicos e histórico, demonstram, apresentam aqui um complexo imenso, com construções, assim, de trapiches, armazéns. Até armazéns de café depois vão se tornar, né? Aqui nessa área, grandes senzalas, senzalas, assim, casa de feitor, senzalas de aqueles que demonstram ter um recebimento dos negros vindo, trazidos para serem escravos aqui, serem escravizados aqui. E temos, assim, rio, cortando essa propriedade no meio, rancho para as canoas, oratório, cemitério. Nesse complexo, tem muitas construções, muitas, muita história para contar. Fala um pouquinho para a gente agora das marcas da escravidão neste lugar, né? A gente sabe de todo o passado da história do Brasil e o que nós temos de parte nessa história aqui em Mangaratiba. Mangaratiba tem uma página muito forte, marcante na página da escravidão, né? Foi um dos maiores portos de desembarques de escravos, de negros escravizados, né? Foi um dos últimos, aqui por essa área, a gente teve o domínio do grande escravocrata, né? Traficante de escravo, rei do café, o Breves. Até quem ligue essas construções a ele, e isso nunca foi, do Breves. Nem do barão do Saí. Mas, com certeza, esse porto, que aqui era um grande porto, tinha um sistema portuário nessa praia, nesse local, que estava ligado, tanto ao Rio de Janeiro, quanto ao desembarque de negros na Marambaia. Porque aqui tinha uma comunicação com a Marambaia. Mas, não do Breves, aqui, nesse período, que sai da sua família, vem para a minha família. Vamos continuar na intimidade, vem para a família Montebello Bondim, que vai ficar aqui de 1831 até o final da abolição. E aqui vai ter essa... A gente olha, você olha as paredes, você olha a história, você sabe que aqui recebiam os negros vindos, né? Da África. Mas a história esconde muito a questão do tráfico no momento da proibição. Nós não temos esses documentos, mas a história oral é forte demais. Conta-se que aqui tinha leilão de escravos, que esse rio que entrava por dentro dessa construção conta-se que era para desembarcar escravos escondidos dentro do rio. Isso é a história oral, contando. E, assim, tão marcante a história da luta, da resistência, do sofrimento aqui, que a maior lenda do município de Mangaratiba é a lenda da Pedra do Banquete, aqui no Saí. A Pedra da Conquista. Conta pra gente um pouquinho dessa lenda, Mirian. Essa reza lenda que os negros, revoltados contra as crueldades do feitor da fazenda, um dia que o senhor saiu, aproveitaram a saída dele e pegaram o feitor. E mataram o feitor, jogaram o feitor no mar, mataram o feitor. Depois de matarem o feitor, foram para dentro da dispensa da fazenda, pegaram o mantimento, bebida, comida, e subiram a festa, fizeram uma festa no alto dessa pedra. E aí, vendo que já estava no programa deles, né? Vendo que saberiam que dali não iam ter solução, não daria, era muito difícil fugir, né? Num ato de resistência, eles amarraram-se todos, foram para a ponta da pedra e praticaram o suicídio coletivo. Acreditavam da religião africana, né? Que morrendo, eles acreditavam na reencarnação. Que eles morreriam aqui e nasceriam livres na África de novo. Por isso, essa pedra tem o nome de pedra do banquete, ou pedra da conquista. Eu acho interessante esses dois nomes, né? Porque mantém bem forte, que isso a gente chama de lenda, mas pode realmente ter sido uma realidade, triste realidade. É um lugar realmente muito emocionante, né? Não só pela beleza, né? Não só pela natureza, que é muito forte aqui. A gente está no meio dessa entrevista e a gente pode escutar os micos, né? O som dos micos. Tem micos ali em cima pulando nos galhos, muitas aves. E essa história, né? De força, de luta e de busca pela liberdade, né? Que é uma história tão forte das nossas raízes, né? Muito obrigada, Miriam, por colaborar com esse seu conhecimento, né? Mas fala um pouquinho pra gente como que acabou esse trabalho dessa economia que girava aqui no SAI e hoje o que que traz a marca do SAI pra nossa região. Então, essa economia no SAI esteve ligada ao engenho com produção de açúcar e aguardente. Foi um dos maiores produtores de Angra do Geis no período, né? Era em Engenho de João Gago. Tem a história da revenda Comissários de Café, que aqui também foi Porto de Café. Teve toda essa história. Dos caminhos que sobem para São João Marcos. Aqui tem a riqueza, as tropas de São João Marcos desciam pela antiga Estrada do SAI. Numa riqueza tão grande da subida dos negros, que também eram levados para ser escravizados lá, que era uma riqueza, né? A maior de todas, vamos dizer assim, a mão de obra. Que até no alto desse morro tem uma fortaleza. No alto do Morro do SAI tem uma fortaleza do Pouso Triste, que era exatamente para dar segurança a toda essa riqueza que transitava, circulava por aqui. E nesse passado de Porto, foi passando com a abolição, deu aquela queda, né? E o fim de tudo isso é depois de 88. Tudo isso aqui ficou abandonado e virou... Com a tão sonhada liberdade. É, exatamente. E isso ficou essa cidade fantasma. E assim, por ter aqui essa riqueza que você falou da questão da natureza, nós temos um mangue lindo aqui. Isso tudo é um grande mangue, o estuário desse rio. Então a pesca é abundante aqui nessa área. Aí a gente vai ter a cultura caissara dos índios que ficaram, né? Nessa região aldeados. E nessa mistura surge esse povo pescador. Da pesca artesanal, né? Da família que faz a sua plantação no fundo do quintal. Que tem a sua hortinha, fazendo as suas cerquinhas de bambu. O termo caissara vem daí, né? Das cerquinhas de bambu. E que vive desse pescado, da sua canoinha no mar, jogando sua rede, seus objetos. O Saí tem essa força ainda. Tem uma comunidade caissara aqui, de pescadores que são atuantes. Tem uma associação bem atuante aqui dos pescadores do Saí. Essa é uma história atual. E os grandes condomínios, né? Que virou uma área de condomínios aqui também no Saí. Até condomínios de luxo. A gente tem essa diferença bem marcante aqui, né? Dessa cultura, essa tradição da cultura caissara que ainda sobrevive. E de uma outra ponta, nós temos os grandes condomínios aqui que estão se desenvolvendo. Você manter o passado e um presente ao mesmo tempo tão forte no local. Venha se encantar com as belezas do Saí. O Saí está de braços abertos para te receber. Não deixe de procurar os nossos guias locais que podem estar te contando essa história. E o Saí não é só essa beleza, não é só essa história que você tem aqui. O Saí tem muito mais coisa para mostrar. Nós temos o turismo de aventura também, com as trilhas. Você pode conhecer a Pedra do Banquete. Nós temos cachoeiras lindíssimas. E, sem dúvida, será uma matéria de um próximo Costa Verde da Intimidade. Com o Parque Cunha Belo. Ah, é verdade. A sede é o Saí. É verdade. Toda essa beleza que está aí. A sede é o Saí. Estamos dentro da Mata Atlântica, né? Uma grande reserva de Mata Atlântica. Cachoeiras, sítios dentro ainda aqui. Sítios com casa de farinha que o Saí tem. Então, nós temos tudo isso e aqui eles preservam. O Parque Uembebe, a equipe, vem monitorando muito bem essa área. Miriam, agora eu quero te convidar. Você falou de cultura caissara. E eu, como caissara que sou, né, gente? Não posso perder essa oportunidade de convidar a Miriam para almoçar comigo. E eu vou preparar para vocês um autêntico peixe caissara receita da minha avó. De vó para neta. Vamos lá, gente. Vamos acompanhar agora uma receita especial da dona Matilde. Peixe caissara, pirão com abóbora. Isso é novidade que você só encontra aqui no Costa Verde na intimidade. Esse patrimônio é nosso, é da humanidade. Então, faça a sua parte e leve seu lixo embora. Não faça das nossas ruínas a sua churrasqueira. Colabore. Preserve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto